Olá! Oi, gente! No vídeo de hoje, como vocês já podem falar do meu titular, eu vou falar sobre os dramas que eu já assisti e vou falar a minha opinião, né? O que eu achei e dar uma avaliação sobre eles. Então, vamos começar! Bom, o meu primeiro drama que eu assisti foi em 2019, que foi o Love Alarm. E, tipo, ele, na primeira temporada, ele é tranquilinho, assim, sabe? É de boa, porque tudo bem aí que o povo ficou esperando na segunda temporada e quando lançou foi, literalmente, um lixo, sabe? E que eu nunca consegui continuar, porque, gente, sério, não. Então, uma nota... 2,5. 2,5. Pra... blá, blá, blá. Apesar de tudo, amor. Gente, esse do drama é perfeito. Juro pra vocês. Ele é realmente muito bom. Tem a minha atriz favorita, a Sorri. A Hank Sorri, né? Tipo, eu adoro muito ela. Ela é minha atriz favorita, né? Como eu acabei de falar. E, tipo, as atuações dela são muito perfeitas, são ótimas. Ela atua muito bem e tudo mais. E... é literalmente perfeito. É... acho bem legal tudo que acontece nessa série. E ela, o que eu dou é 5 de 5, hein? É... me tira daqui. Gente... Juro, muito bom. É muito bom esse do drama. Ele, porque ele consiste e tem várias pessoas de vários lugares, assim, sabe? Inclusive, tem a Minnie, do G-Idle. E eu acho que é um do drama muito incrível, sabe? Que tem coisas que praticamente... Eles usam literalmente o nome... Eles usam o nome normal? Acho que deles, eu não lembro. Mas acho que usam. E... são como se eles tivessem uma escola, assim, sabe? É... que são várias coisas diferentes. Eu acho uma coisa super, super legal. Anota 5 de 5 também, pra esse. Próximo drama. Jardim de Meteoros. Gente! Eu não preciso... Eu só queria girar. É perfeito! Cara, é um negócio... Uma mistura de emoção, Jardim de Meteoros. Porque, tipo, você chora, você ri, você grita. Juro, eu chorei tanto nesse drama. Eu chorei tanto. Então, anota 5 de 5. O próximo é na direção do amor. Eu não lembro muito desse drama, mas... Ele é muito bom. Recomendo bastante. Ele é bem legal. Só que... Não sei muito o que fala sobre ele, não. Eu não lembro-me direito muito do tema e tudo mais. E não é aquele que eu goste tanto, assim. Eu vou dar uma data 4 de 5, beleza? Vincenzo. Meu top 1. Gente! Magnífico! Eu não tenho nenhuma palavra tão bonita, assim, pra falar pra esse drama. Cara, que drama bom! Tô comendo muito pra vocês assistirem. Eu não preciso nem falar que a minha data é 5 de 5, né? Porque... Se vocês não assistiram, assistam. O próximo é Garota de Fora. Foi um drama que ele ficou bem famosinho em 2020... Não, 2021. No comecinho de 2021, se eu não me engano. Ele é legal, mas... Alguns episódios não tem muito conceito, assim, que eu tenha entendido. Eu dou uma nota 4 e 5. Ele é muito bom. My name. Também a Han Sohi atua nele. E, obviamente, só porque a Han Sohi tá nele, eu já comecei a surtar quando eu vi que ia estrear. Eu fiquei, meu Deus, a Han Sohi vai atuar no My name. Aí eu fiquei, ai, meu Deus do céu! E, tipo, só porque tem a Han Sohi, eu acho ela uma atriz muito boa. O drama inteiro é perfeito em si. Nesse drama, a Han Sohi foi, literalmente, uma grande representação. Ela representou bastante nesse drama, então foi, literalmente, perfeito. 5 de 5, né? É, ombro amigo. Gente, eu acho tão bonitinho esse drama, eu juro. É muito legal. É muito legal. É perfeito. É, tudo que tem nele, os personagens, os atores, são tudo muito bons, muito bons, tudo maravilhoso. 5 de 5, tá vendo? And my secret romance. My secret romance, eu não sei muito o que falar, não. Mas eu acho ele meio sem sentido, sabe? Porque uma hora aparece, ah, que eles falam, ah, a praia, enfim, eu acho ele bem confuso, mas... 3, vou dar 3, porque ele é bom, só que ele é meio confuso. Então eu vou dar 3 de 5 pra Alice in Borderland. 5 de 5. Eles vão pra nossa dimensão e começam a ter vários jogos que tem que sacrificar outras pessoas por isso. E é uma coisa, tipo, muito incrível. Muito incrível. Abismo mágico. Gente... Perfeito. Explosão de sentimentos também, que nem Jardim de Meteoros. É uma explosão de sentimentos. E também tem a Han Sohi nele, só que ela não é a personagem principal, mas o Dora Menciane é perfeito. Recomendo. Recomendo sim. Round 6. Também foi modinha. Tá querendo, é aquele negócio, tipo, uau, incrível. Não, não é isso não. Ele é mais... Então eu vou dar uma nota 3 de 5 pra ele. Mas ele é bom. Só que ele não é uma coisa... Advogado fora da lei. Nossa... Esse dorama, ele tem muitas partes que o povo pode deixar chato. Porque o dorama todo é praticamente num tribunal. E às vezes pra alguns pode ser meio chato. Porque não acontecem muitas ações de vá, 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 vá. Não, ele é praticamente quase todo num tribunal. Mas como eu me interesso bastante sobre esses negócios de advogacismo, mais... Advocacia... Eu assisti, é tranquilo. Eu gosto bastante. Então eu vou dar uma nota 5 de 5. Porque eu gostei bastante dele. All of us are dead. Bom. Muito bom. Magnífico. Então eu dou uma nota 5 de 5. Eu acho o tema dele bem interessante e tudo mais. Eu não sei muito o que falar sobre ele, não. Mas não é só isso. All of us are dead. Eu acho ele bem legal. Eu dou uma nota 5 de 5. Eu acho muito bonitinho e tudo mais. E eu não sei muito o que falar, mas ele é perfeito. Bom, gente. Esse foi todo. Foram todos os jogos que eu queria assistir. É isso. Acabou. Então... É isso. Tchau. 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 Tchau.